Espero desempenhar, que Deus me ajude e eu tenha um bom desempenho. Buscarei incansavelmente um relacionamento de alto nível com meus colegas, quer da base, quer da oposição, a fim de que os projetos, aquilo que seja encaminhado para a Câmara Municipal de Terezina, pelo senhor prefeito da cidade, e que seja de interesse do povo, claro que o prefeito mandando para a Câmara é de interesse da cidade, então nós iremos discutir com nossos colegas a fim de dirimir qualquer dúvida que pare sobre esse projeto ou qualquer assunto que seja encaminhado para a Câmara pelo prefeito de Terezina.